É isso aí galera, estamos aqui em mais uma missão de GTA V Online Vamos lá galera Essa missão aqui é tranquila, porque tem uma dica para fazer ela Que se você seguir, é moleza Um segue o caminho inteiro e vai para o baixo E só precisa de dois, na verdade E o outro fica aqui em cima, atirando na galera Vou mostrar mais ou menos aqui o lugar Aí você pega o Cove E começa detonando geral Daqui eles quase não conseguem se defender Tem pouca gente viva Pronto, pode pegar a parada aí, acho que já matou todo mundo Isso maluco E aí agora você tem que tomar cuidado na volta Porque vai ter gente Querendo pegar E o resto é moleza Tá vendo galera como é que a missão é fácil É só seguir essa dica aí, atira de cima E o outro não precisa nem ir logo É só esperar, morreu todo mundo Aí manda alguém lá embaixo E pegar a encomenda Simples assim galera E aí aqui Provavelmente por esse local aqui Que tiver com o pacote Vai enfrentar a gangue lá Que vai tentar te matar São os inimigos extra Que o jogo vai trazer Mas é tranquilo também Viu? A bolinha vermelha no mini mapa para o carro Usa o carro de cover, mata os inimigos E aí essa alegria E aí essa alegria Aparei o caramba E eles já estão chegando aqui Já Vamos lá galera Entrega aí a parada Bora galera Entrega lá Ah velho, não bota fai não que o cara vai fazer doce Sério não? Aí Entregou Eu não gosto cara Quando eu estou fazendo a missão Tem uns cara que Na hora de entregar o negócio Para finalizar a missão Fica fazendo doce Bom galera Finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Se você está curtindo Se inscreve aí no canal São Vídeos Novos todos os dias A gente tem mais de 4 mil vídeos Mais de 30 playlists de jogos diferentes Até o próximo galera Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!